Ele veio do fundo do quintal, hoje é maior ao dos palhações, tá valendo milhões, tá valendo milhões, tá valendo milhões, tá valendo milhões. Tá valendo milhões, 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 tá valendo Todo mundo já tem que ter que falar Ainda não dá Eles vão falar de todo mundo já tem que ter que falar